E bom dia Pachorro fica doido quando eu venho aqui embaixo uma hora dessa, né? Eles acham que vai caçar Ai, mas hoje nós não vamos caçar, né corujita? Hoje é outra coisa o motivo Ai, essa cachorrada desce o cego? Acho que não vai, né? Nossa, tô com a cara inchada, hein? Acho que hoje eu dormi Seguinte, moçadinha, mostrar pra vocês, né? Pra deixar as coisas tudo muito claro e transparente A majestade, que é o cachorro da rifa Nós fizemos a rifa de um cachorro, que era da minha irmã e do Felipe Porque o Felipe meio que tá parando de caçar E aí, o cachorro, vou mandar ele agora embora Tá ali, deixa eu pegar e mostrar Olha só, esse é o majestade, ó O cachorro bonito mesmo E ele vai viajar lá pro Paraná Primeiro, né? Que ele Dê muita alegria lá pra quem ganhou o cachorro na rifa E a gente sempre faz rifa As rifas normalmente é Um valor bem acessível Realmente pra dar oportunidade De quem quer ter um cachorro diferenciado Ou um filhote Com um investimento pequeno, né? Que todo mundo se ajuda O Banco de Estade, além de ser um cachorro muito bonito É um cachorro novo e pronto Já recrovado na caça Já pega e já vale o mesmo Acompanha os cachorros na caçada E é um cachorro dogal, né? Um cruzamento que eu gosto demais Que é o cruzamento de Dogo argentino com galgo Esses cachorros, sim Mais com a cabeça Puxando pro lado do Dogo argentino Um cachorro que consegue Agarrar bem, né? Segurar bem E um cachorro Que tenha estrutura Maior Às vezes mais fino um pouco Do que o Dogo Pra que ele tenha mais velocidade Durante as caçadas Consegue correr mais Chegar mais rápido No javali As máquinas que viram Caldo do Dogal Já tive muito cachorro, sim, né? Tá aí, né? A máquina Vai lá pro Paraná Lá pra perto de Curitiba Ah, isso aí, né? Cachorro, vamos falar assim Despachado já, né? O César Que foi o Que ganhou o cachorro Ele conseguiu um amigo dele Que vem de Goiânia Tá esperando lá no Prata Eu paguei O Jair Que sempre tá fazendo os frete Pra mim Pra ele ir lá Lá no Prata Levar o cachorro pra ele Agradecer demais, né? Todo mundo que participa aí Das nossas rifas Se você quiser participar No link da descrição Desse vídeo Tem o link Do grupo do WhatsApp No primeiro comentário Também A gente sempre faz rifa Termina de um cachorro Arruma o outro Faz um filhote Quem puder dar uma força aí Participar dos nossos rifas Agradecer, né? Especialmente o César Que foi o ganhador Que se organizou De pressa mesmo Conseguiu arrumar alguém Muito rápido Pra poder vir buscar o cachorro Valeu? Rapaz do céu Hoje tá frio Eu tô com a cara, hein? O dia vai ser longo Abraço, moçada Fica ligadinho Mais à noite Tem mais uma parte Daquela caçadinha top Os 8 de Avalini E o de hoje Pra mim é o melhor dos vídeos Parte 3 de 8 de Avalini Quem ainda não viu A parte 1 e 2 Volta lá e assiste Que aí vocês ficam esperando Hoje 7 horas Eu vou estar Junto com vocês, né? Lá na estreia Aproveitar o canal Pra gente bater um papo lá Interagir Se conhecer um pouco mais Trocar uma ideia sobre caça Valeu? Abraço Tchau